O Clube Recreativo e Desportivo Brasileiro Rochinol Encontramos-nos aqui no Brasileiro Rochinol, no Clube Recreativo e Desportivo Brasileiro Rochinol, onde estamos em conjunto com o Clube e com a Federação Portuguesa de Ténis a construir mais um campo que irá permitir aumentar a resposta do ponto de vista da prática desportiva do ténis e o Clube também irá avançar com a construção de campos para ténis de praia e também depois para outras atividades. Neste momento, este campo que aqui estará em construção já estará em condições de dar resposta àquela que é a grande iniciativa desportiva de ténis, digamos, no Conselho de Seixal e na região, que é o Seixal Ladies Open, que em julho já contará com mais um campo para assim podermos dar uma maior resposta numa competição que é cada vez mais uma referência não só no Conselho, mas também na região e no país. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL